Calma, eu vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez Calma Ai, 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 caralho Eita, eita Eu tô indo pra longe agora Vem pro pai, filhão Tá tirando Tá achando que isso aqui é mordomia Olha aqui, ó Isso é pra você? Toma, cara É, volta aqui, cara Ai, meu Deus do céu, toma Toma raio, toma raio, vacilão É, isso aí que eu gosto, cara Ai, caramba Ai, caramba, o problema desses caras é que eles voam Eles voam muito alto e eu mal consigo atingi-los Olha, ele tá lá, no ar É difícil ficar acertando um raio nele Ai, caramba, ele vai me derrotar, ele vai me derrotar Eu precisava da ajuda, ai, ai, meu Deus, ele é muito forte Ah, eu precisava da ajuda de alguém Toma, cara Ai, meu Deus, ele voa, esse que é o problema Ai, eu já falei, eu precisava voar também Isso seria muito útil Ai, caramba, olha isso Ai, 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 ai Toma Ai, por favor, alguém me ajuda Caraca, eu tô levando Vai, sei lá Boa, meu amor, é o fora Juntos a gente, desculpa, amor, foi sem querer Nossa senhora E ela consegue voar, ela consegue derrotar ele pra mim Vai, amor Taca propulsor nele Toma Ai, meu amor Você me salvou mais uma vez Muito obrigado por ter me salvado Salvei, amor Agora sim Estou feliz que você está bem Ai, caramba, mas olha Eu tô muito chateado, amor Eu tô muito chateado Eu, eu, eu Acho que vou me aposentar como Sonic Porque eu tô muito ruim nessa parada, véi Poxa, amor Só porque eu te ajudei Que que é isso? Não, não é por isso, amor Não é por isso, cara Sabe por que que é? É porque basicamente Eu Eu não sei voar Todos os meus vilões Eles saem voando Soltam raios Fazem umas paradas muito doidas E eu fico no chão E aí é muito difícil acertar os raios Lá no cara Lá no alto Como eu tô no chão? Se você quiser Eu posso te ensinar a voar É o que? Mas calma Posso te ensinar O que que esse cara O que que esse cara passou fazendo aqui? Ei, cara Seu abusado Qual foi? Qual foi, cara? E aí, mano? Tá achando o que? Que o Sonic ia burrir? Isso aí Corre mesmo Ai, ai, ai Facilão Se você quiser Eu posso te ensinar a voar Mas Como é que você vai fazer isso? Eu não tenho nenhum poder de voo Olha só A roupa desse cara É igual a roupa do Elvis Presley E aí, Sonic Sou seu fã, brother Tamo junto, brother Ai, tá contando Sobre você Pra todo mundo É, tá falando telefone Esse cara é radical Esse cara é Extrovertido Tá Ô, amor Como é que você vai fazer Pra me ensinar a voar? Eu não tenho poder de voar Voar é um poder Entre aspas E eu não tenho esse poder Então A gente vai ter que fazer De alguma forma Improvisada Não acha? Sim E se você abrisse o braço Como se estivesse Voando com uma asa mesmo Seu braço ser um asa Deixa eu tentar Tá Eu acho que Acho que assim não vai funcionar não Deixa eu pensar De uma forma melhor Já sei E se você usar os seus braços Pra ser como se fosse um furacão? Calma aí Eu fazia um vórtex Isso aí Ah, eu não sei se isso vai ser uma boa ideia Meu amor Eu não sei se eu tenho força suficiente Pra fazer isso Mas Ah, não precisa de força É só eu ter velocidade Isso mesmo Coloca muita velocidade no seu Pode ser que dê certo Mas galera Se vocês acham que vai dar certo Essa nova manhã aqui Que a Estelar tá tentando ensinar pro Sonic Deixe seu like Inscreva-se galera Inscreva-se no canal Porque eu quero E cada vez mais pessoas Façam parte desse nosso grupo aqui Beleza? Então é isso Se inscreve aí No botão vermelho Não se esqueça Moleque Pra você receber Vídeos novos aqui Do Sonic Desde lá Do Man Aranha Do Man de Ferro De todos os personagens aí Que eu gravo aqui no canal Beleza? Do George, do Manwise E etc E não se esquece moleque Deixa o like E compartilha pros seus amigos Porque ajuda muito aqui No nosso canal Brick Games Beleza? Então é isso E vamos ver agora Como é que o Sonic vai conseguir Esses superpoderes Não se esquece De comentar Se vocês acham Que ele vai conseguir Ou não voar Beleza? Olha, tudo indica Que pode ser que sim Meu amor Tenta, tenta, tenta Tá, então calma lá Eu acho melhor a gente Ir pra um lugar mais isolado Vem aqui na minha moto Vem Uh Tô dentro Bravo, moleque Vambora então Eita, caraca Eu sou um oriço Nossa senhora, amor Olha essa caranga Nossa, que carrão é esse? Pega, 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 amor Pega Vem, 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 vem Ele tava perto Vamos antes que dê ruim Nossa Que show Esse parece um batimóvel Ah, moleque Nossa senhora Olha que louco Essa é infernos Uh Uh Caraca Ela é muito rápida Eu acho que eu consigo voar com ela Uh Uh Tá vendo, amor Mesmo que eu não vou E eu vou com esse carro Oh, amor Ai, não foi Deu certo Tá, quebrou o carro Não tem mais o que fazer Tá, eu acho que aqui já tá um lugar bom pra gente começar a treinar Uh Tá Deixa eu tentar Deixa eu tentar fazer isso Ah Tá Não funcionou de primeira, amor Calma aí Espera Eu vou tentar mais uma vez Ah Caraca, amor Eu tô subindo Eu tô subindo, amor Que doideira é essa Mas que maluquice, cara Caraca, olha isso, amor Olha Ah Ai, que demais Que demais Eu consigo voar Eu consigo Caraca Calma aí Uh Vou bater, vou bater, vou bater Não, não, não Eita Eita Ah Uh Uh Tá Eu tô aprendendo ainda É muito difícil fazer isso Isso precisa de muita aerodinâmica, mana Beleza Pousei Uh Caraca, isso foi muito irado, meu amor Olha que doideira Agora finalmente eu consigo voar E essa coisa é a coisa mais extraordinária de todos os mundos Muito massa, amor Agora sim você vai poder combater os inimigos O que é que você achou da minha voatória? É um pouco desgovernado, mas treinando muito você consegue É, calma, eu vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez, calma Ai, caralho Eita Eita Eu tô indo pra longe agora Amor Me ajuda aqui, cara Vou aqui Ainda bem que você tá aqui perto de mim Ainda bem que você voa também Pode me ajudar aqui Ai, caralho Vai, vai, você consegue Vem, com calma Calma, calma Eu tô aprendendo ainda Vambora, vambora, vambora Beleza Calma aí Ok Legal, moleque Eu aprendi a voar finalmente Eu sou o Shadow E agora eu vou acabar com aquele Sonic Só agora que ele tá aprendendo a voar Eu tô mandando vários vilões Atrás dele Para pegá-lo E pegar aquela namorada dele Aquela gata Aquela Linda daquela estelar Que é o meu amor A minha paixão O sonho da minha vida, cara É O Sonic vai pro Beleleu Se liga, meu trota Senão tu vai pro saco, meu irmão O Shadow tá na área O cara mais rápido O cara mais rápido Pois é, Sonic Eu era seu amigo Até você me trocar por uma mulher, cara Seu vacilão Amigo vale muito mais Agora a gente só é amigo de Facebook É Agora eu vou atrás dele Agora não Vou mandar mais alguns vilõezinhos E aí depois Eu vou roubar a mina dele E aí depois Eu vou pilotizar todo mundo Com meu novo poder De Telecinese Eu vou dominar o mundo Tem um crime por aqui Vamos lá Agente Carter É o vermelho o sinal É o que? Como assim você passou por vermelho? É, eu passei por vermelho Que cidade A gente tá acima da lei Era esse cara aqui Beleza Parece que eu já matei ele Fala no laudo Que ele morreu De ataque cardíaco Entra aí Tô dentro Caralho Que gordão Amassou meu carro todo Olha lá Quebrou o vidro inteiro Faz o laudo aí Ihhh O agente Não, eu acho que não era aquele cara Que a gente tinha que pegar Eu acho que era esse gordinho careca Ah não Você não viu aí no monitor direito? Ah não vi direito não Agente Carter Agente Nando O estado falado parece muito com esse aqui mesmo Olá cidadão Bom dia cidadão Passa seu documento de identificação por favor Passa aí Cidadão Ai cidadão Cidadão Eu acho que ele não quer Tá nem aí pra você Cidadão Pode ir com 1662 Ai desculpa Opa E mim não É só nele Ué Ele tá dando fuga Ele tá dando fuga Vamos atrás dele Corre 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 atrás dele Gente cara Eu tô tentando Corre atrás dele Gente cara Eu vou pegar a gente de carro Vai 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 Ele tá dando fuga Ele tá dando fuga Volta aqui Ele tá correndo muito Vou pegar Vou lá Pega ele Peguei Caraca ele voou 10 metros de distância gente cara E não Tá vivo ainda gorducho Sabe aí bolita Tá preso Tá preso Pega bolita Pega bolita Toma bolita Criminoso Você tá preso E não falei Ah Ah Seu criminoso De metro de gela Seu criminoso Mete gela A gente A gente nada Ele tá aqui Bota aí no laudo Que ele foi Porto de Derrame Entra aí Tô dentro Beleza Anotando aqui Anota aí no laudo Tá por cima dele Pra conferir É Isso aí Cara O bagulho é doido mesmo Rapaz Olha Opa Opa Esse carro Olha esse carro Aqui tá sem placa Gente cara Mira a arma pra ele Cidadão por favor Sai do carro Amor pra cima Passa dele Identidade Opa Atrás É funga Ele tá dando funga Vai 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 Entra aqui Entra Boa gente cara Boa boa gente cara Boa Conseguiu pegar o cidadão Meu certo Cuidado que vai explodir Tem muita gasolina aqui no chão É bom que a gente não tem prova Vambora 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 Esse daí Tá batendo no carro da polícia Dá licença aí Pro pneu Calma Não mata não Pro pneu primeiro Ai ai Nossa Vambora 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 O cara fugiu O cara fugiu correndo Vambora 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 Beleza Acho que a patrulha de hoje está feita Nossos dois Os melhores policiais da cidade de Los Santos Salvando a vida das pessoas Do crime É isso aí É isso aí Agente Carter Caraca amor Eu tô muito feliz Que eu finalmente tô conseguindo voar Eu também fico muito feliz por você amor Mas Eu tô morrendo de sede Vou ali tomar uma água Não amor Vai lá Vai lá Eu vou ficar aqui aprendendo meus voos Uhul Que irado moleque Finalmente eu tenho agora A tão esperada habilidade de poder voar Ai caramba Já tem outro inimigo aqui Agora é hora de testar os meus poderes de voo É cara Vem cá Ai caramba Calma Esse cara é forte Toma Toma cara Toma Ai caramba Você não vai fugir de mim agora Porque eu não sei voar Cara Vaza daqui Toma Ai caramba Tô levando bronca Foi Vai lá pro oceano Agora passa atrás dele Haha Tá tirando meu bruxo Eita Eu vou atrás de você agora Cara Aonde ele tá Onde é que ele tá Tá ali Toma Toma É Já foi Foi nada Tá ali Toma Cadê ele Volta Eita caramba É muito míssel Ok Relaxa que o pai tá forte Toma 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 Cadê ele Cadê ele Cadê ele Toma 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 cara Aqui ó Agora é tudo seu Toma Aqui ó Olha o quanto a eletricidade Haha Cadê ele Cadê ele Volta aqui cara Toma 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 É Vai pro oceano Velho Toma Toma Foi pro saco Meu irmão Haha É Nossa Agora voar Vai ser irado Caraca Esse cara foi muito poderoso Finalmente eu consegui derrotar Ai Amor Você foi atropelada Cara E aí amor Eu consegui derrotar Um cara que voava E eu voei Consegui derrotar ele Então aqueles sons Era você Atalhando Sim Fui eu Consegui finalmente voar Meu amor Graças a você Toma aqui Um beijo Ai ai Agora a gente pode ser felizes Para sempre voando Ai Mas amor Agora sim Dois 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 Tchau 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 Tchau